Fala pessoal, muita gente tá perguntando sobre essa mesa de cabeceira aqui ó, pronta entrega tá, muito bonita, toda em peroba rosa Hoje é dia 12 do 11 de 2022 tá, arroba seu móvel de madeira em todas as redes sociais Se você ainda não conhece a nossa loja, vem fazer uma visita, a gente tá localizado na avenida Dr. Francisco Junqueira 2291, cidade Ribeirão Preto, beleza? Quem precisar falar diretamente comigo é só chamar no whatsapp aí 169-8114-2823 tá, ou usar os links que vão estar na descrição tá A gente tem uma variedade muito bacana de rack aí, de várias medidas, olha aí, olha que os bichos são bonitos tá Mesa de cabeceira também a gente tem esse outro modelo aqui, a gente tem banqueta, tem mesa prancha única, tem mesa em peroba tá Então vou fazer um tour aí, fica ligado até o final e se você gostar dá o seu joinha, seu like aí pra fortalecer o nosso canal aqui na rede social que você visualizar tá A gente tá em todas as redes sociais, a gente tá no Youtube, tá no Instagram, tá no Facebook tá, está no Telegram se você quiser também participar do nosso Telegram aí ó A gente tem mesa redonda aí de 1,60m, a gente tem essa mesa redonda de 1,60m, ela é peroba rosa, a gente tem de madeira mista oitavada, a gente tem buffet em teca, a gente tem armário de farmácia em Kumaru tá Então a gente trabalha aí com todo tipo de madeira, beleza, a gente tem aparador rústico aí bem bacana também, esse aqui ó, cama, a gente tem vários modelos de cama pronta entrega Então compensa muito você vir fazer uma visita aqui na loja, se você tem um, mora em um ambiente pequeno, a gente tem mesas aí de 1,20m por 80m, 1,20m por 90m Mesas super diferenciadas como essa aqui ó, com gaveta na lateral, tem muita gente que gosta, pé trabalhado, madeira mista aí ó, vários tipos de madeira na produção tá Peroba, Angelim, Kumaru tá, e cadeira Ana Maria, essas cadeiras galera, são extremamente reforçadas, design anatômico ali no assento tá, vale muito, muito a pena, são cadeiras diferenciadas Qual que é a diferença nossa das cadeiras que você encontra aí no mercado ó, você pode ver que a estrutura dela é bem mais grossa tá A maioria das cadeiras que você encontra no mercado tem a estrutura fina, com o tempo ela vem a bambear, essas aqui não, elas tem uma ótima, ótima resistência e durabilidade, beleza Aí ó, pra mostrar também a gente vai ter essa bitela aqui, como se diz ó, gigantesca aí ó, prancha única, também com os bancos prancha única tá, pronta entrega Essa aqui é madeira pequiá, beleza, essa prancha única aqui é madeira pequiá, difícil de encontrar tá galera, ali a gente vai ter outra prancha única E também a gente tem as mesas aí em Peroba, as gigantescas aí em 3 metros por um, que é essa bonitona aqui que vocês estão vendo Então se você ainda tá precisando de algum móvel específico em madeira macia, você entra em contato conosco Se a gente não tiver a pronta entrega, a gente consegue produzir pra você tá, se você quiser também um rack tamanho menor, a gente tem isso aqui Essas camas aqui, é uma cama com nicho, baú e 3 gavetas na lateral tá, essa aqui é uma cama de solteiro Então pra adolescente, pra adulto aí que mora sozinho, essa aqui é uma ótima opção, porque você pode guardar os edredons, os travesseiros ali embaixo Pode decorar ali com alguma coisa que você gosta e ainda tem o baú aqui pra você guardar o que você precisar também Então é uma cama que vale muito, muito a pena, toda em peroba rosa, extremamente robusta, grossa Ali a gente dividiu o estrado em dois, pra justamente suportar bastante peso, beleza? Então assim, a gente tem uma infinidade de imóveis em madeira maciça Se você tá procurando por um abeliche, tá ali no fundo, treliche e vários outros tipos de imóveis, beleza? Então se você ficou comigo até o final, deixa em hashtag forte, pra saber que você gosta e acompanha nosso conteúdo Tem muita gente que tava perguntando, chapeleiro, a gente faz também, ó Esse aí, ó, bonitão ali, beleza? Então é isso aí, obrigado a todos, quem precisar falar diretamente comigo, chama no WhatsApp 169-811-1428-23 Valeu! Ah, tava esquecendo, antes de finalizar, bistrô também é pronta entrega Valeu!